O que é o Mundo? Então vamos abrir o nosso material lá na página 59 E hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal Que é para completarmos algumas letrinhas que estão faltando aqui Hoje nós vamos trabalhar a família silábica da letrinha M Isso mesmo, letrinha M Vamos relembrar lá quais são as famílias silábicas da letrinha M? Então vamos lá com a prof Essa é a família silábica da letra M Tá bom? Não esquece Bom, aqui nós temos várias frutas E nós vamos precisar colocar a família silábica aqui que está faltando Então ali na primeira imagem nós temos uma maçã Então vamos colocar lá Nós temos ali uma maçã E está faltando a família silábica da letrinha M Então vamos lembrar lá Família silábica da letra M Ma, me, mi, mo, mu Muito bem Então vamos lá Maçã Nós já temos aqui o sã Nós precisamos do ma Se é família silábica da letra M Qual é a primeira letrinha? M Muito bem Depois é a ma Ó, eu já estou falando, ó Ma Letrinha A Maçã Depois nós temos ali essa frutinha amarela aqui Que é o melão Então vamos colocar lá Está faltando umas letrinhas aqui Bom, como nós estamos falando da letrinha M A primeira letrinha é M Depois então, ó M M Eu já estou falando o som da minha letrinha, ó M Letrinha E Melão Letrinha E E aí nós temos ali um mamão Mamão Então vamos lá Família silábica do mamão Qual a primeira letrinha que nós estamos aprendendo? Letrinha M Então Letrinha E Vamos lá escutar o som da palavrinha Mamão Ma Mão Ma Ma Ó, eu já estou falando o som da minha letrinha Ma A Então a letrinha A Ma Mão Depois nós temos ali o Maracujá Ma Ra Maracujá Bom, vamos lá Qual a primeira letrinha? P M, né? Porque nós estamos falando sobre a letrinha M Depois Ma Eu já estou falando o som da minha letrinha, ó Ma Ma A Então a minha letrinha é a letra A Muito bem Aí depois nós temos lá O último A última fruta Vamos apagar aqui Que é A Melancia Melancia Então vamos lá Melancia Qual a primeira letrinha que nós estamos aprendendo? Letra M Depois, então, ó Melancia Já estou falando o som da minha letrinha Letrinha E Formei a palavrinha Melancia Então, quais as palavrinhas que nós aprendemos hoje? Maçã Melão Mamão Maracujá E melancia As cinco palavrinhas que nós aprendemos hoje Da letrinha M Ma Mé Mi Mó E mu Então, pra gente ficar bem craque na letrinha da família silábica da letrinha M Eu vou colocar uma música pra vocês aqui falando sobre as famílias silábicas Tá bom? Então vamos lá Música Música Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Má de maçã Má de macarrão Má de maçã Junto com macarrão Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Mê de menina Mê de melão Mê de menina Comendo o melão Nha 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 Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Mê de milho Mê de minhoca Mê de minhoca Andando sobre o milho Mamé Mi Momu Mamé Mi Mamé Mi Momu Mô de morto Mô de moscas Mô de moscas Voando sobre o morto Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Mô de mulher Mô de museu Mô de mulher Entrando no museu Mamé Mi Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Má de maçã Má de macarrão Má de maçã Junto com macarrão Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Mê de menina Mê de melão Mê de menina Comendo o melão Má 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 Mamé Mi Momu Momu Mê de milho Mê de minhoca Mê de minhoca Andando sobre o milho Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Mô de morto Mô de moscas Mô de moscas Voando sobre o morto Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Mô de mulher Mô de museu Mô de mulher Entrando no museu Mamé Mi Momu Mamé Mi Momu Música Gostaram da musiquinha? Muito legal, não é mesmo? Então, ó, terminando essa atividade, manda fotinho pra prof lá na agenda, porque eu estou recebendo todas as fotinhas e estou gostando muito do capricho e do empenho de vocês, tá bom, meus amores? Um grande beijos, ó, um grande beijo pra vocês e até a próxima aula! Música 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 Música